Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta ao Cino Brasil, o milagre tá pra acontecer. Muitos beneficiários estão na torcida de que os 600 reais realmente seja permanente pra 2023, mas você ouviu no Viva Voz o presidente Bolsonaro falando isso? Cê quer ouvir? Durante o evento ele falou justamente o seguinte, então você que ainda tá na dúvida, Alex, será que ele falou isso mesmo? Bora acompanhar palavras do próprio presidente Bolsonaro, ele deixou bem claro e a gente vai trazer agora pra você que tá aqui no nosso canal, no canal Alex Silva Silva. É possível pagar os 600 reais em 2023? Cê quer ouvir, né? Então acompanhe o que disse o presidente Jair Messias Bolsonaro. Presta atenção, palavras do presidente Jair Messias Bolsonaro, ele falou justamente o seguinte, ele deixou bem claro, vamos sim, vamos garantir que seja possível pagar esses 600 reais em 2023. Cê que tá aí acompanhando, veja só o que ele disse. Presta atenção. E convertei essa semana com o Paulo Guedes, esse valor será mantido a partir do ano que vem. Com a inflação prejudicando a todos, em especial presos combustíveis, tivemos a presença marcante do presidente da Câmara, aqui presente, meu amigo de longa data, Arthur Lira. Ele é o dono da pauta na Câmara dos Deputados. Nada é colocado em votação, se não for por decisão dele, botou para votar proposta de emenda da Constituição, projeto de lei, botando um freio na sanha de impostos no Brasil. Pois é, como você ouviu, o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro, em viva voz, confirmando isso. 600 reais, a possibilidade é essa. Ô Alex, então você quer dizer o seguinte, o ex-presidente Lula, junto com o deputado federal André Janones, ele já vem falando sobre essa possibilidade de manter 600 reais do Auxílio Brasil, correto? Correto. Então, é o seguinte, a gente já está aí acompanhando e fazendo registro de tudo, tá gente? Então, expectativa é realmente quem ganhar, seja ele o presidente Bolsonaro, seja ele o ex-presidente Lula, seja o deputado federal André Janones, enfim, um deles vai ter que confirmar isso aí. Então, a gente está aí aguardando. Por exemplo, aqui no... o ex-presidente aqui já vem falando em vários sites, não tem nada, um diz o seguinte, Lula pretende... Pretende, Lula diz que pretende tornar permanente auxílio de 600 reais. Já vem falando aqui sobre essa situação, tá? A gente está acompanhando justamente para ter esse detalhe. Então, é uma informação que a gente já vem acompanhando há algum tempo, tá? Então, você que está com a gente, o ex-presidente Lula, agora o presidente Bolsonaro, junto com o deputado federal André Janones, eles vêm prometendo. Se ganhar, vão manter os 600 reais do auxílio Brasil. Eu pergunto o seguinte, muita gente diz, Alex, isso realmente pode ser promessa? Será que eles vão jogar a peteca para o Congresso, caso um deles vença? Não. Entenda. Tudo tem que passar pelo Congresso. Mas quando o presidente resolveu aumentar para 400 de forma fixa, permanente, que a gente tinha pedido, porque era só um complemento do benefício extraordinário, quem lembra aqui quando o governo estava pagando 220, 225 e completava os 400 com benefício extraordinário? Quem está lembrado? Isso ia até o final do ano. Quem está lembrado que até dezembro, que a gente começou a tocar na tecla, vários técnicos, parlamentares, oposição, a situação, o próprio centrão, viu a pressão, os pedidos para manter os 400 reais, e aí terminou sendo votado. 400 reais. Agora é a mesma situação. Por que não manter os 600 reais? E foi toda essa luta, e não queria, não queria deixar bem claro, desde janeiro e fevereiro a gente vinha falando, 400 é pouco, é insuficiente, bora lutar para 600 reais. Quando começou a aparecer essas pesquisas, eu já venho falando que eu não gosto de comentar pesquisa, mas não tem como fugir disso. As pesquisas vêm aí apontando uma diferença entre o ex-presidente Lula, o presidente Bolsonaro, e aí vários líderes da base do apoio do presidente Bolsonaro vêm dizendo que tem que mexer, tem que alterar, tem que fazer alguma coisa, senão pode ficar atrás. E aí começaram a trabalhar em cima de quê? Bora fazer o valor até o final do ano de 600 reais. Aumenta os 400 para 600. Outra coisa, aumenta outras categorias. E aí começou a entrar o quê? Os caminhoneiros. O governo chegou a oferecer 400 reais, depois tentou aumentar para 600, e foi rejeitada pela categoria. Depois de muitas negociações, chegou ao bom senso de mil reais. Por isso que eles chamam de bem caminhoneiro, bem que é o benefício emergencial aos caminhoneiros, devido aí à alta do diesel. Então, mais de 900 mil vão ter direito a receber 6 mil reais até o final do ano, mil reais todo mês. E aí chegou ao bom senso. Os taxistas que iriam receber 300, depois ficou naquela situação que poderiam ficar 400, 600, agora já fala em mil reais. E você vê que são categorias que estão sendo privilegiadas. Agora, imagine o que a própria oposição, alguns técnicos, vêm falando. O governo está ajudando caminhoneiros com mil reais até o final do ano, os taxistas com mil reais até o final do ano. Aumentou agora o número de beneficiários do Auxílio Brasil de 1,6 milhões. Aproximadamente 2 milhões já estão sendo selecionados, muitos já estão indo no Crais, muitos estão ligando para o 121, enfim. Essa nova fila que está sendo zerada está privilegiando milhões de famílias. Mas tudo isso deve ser aquela PEC, a PEC que a gente vem falando. Tem que aumentar, tem que trabalhar em cima disso. Conseguiram aprovar a PEC. Agora o governo também está prestando de dinheiro para terminar o ano no azul, porque está lá no vermelho. Por isso que está pedindo a terespação ao BNDES, ao Banco do Brasil, a Petrobras, a Caixa Econômica Federal, que eles chamam de dividendos. Esses dividendos são valores que o governo tem, como é acionista, em alguns casos é acionista majoritário, enfim. O governo tem direito a esses dividendos, por isso que está pedindo. Antecipem, paguem os dividendos para a gente terminar o ano no azul, para não ter nenhum problema terminar o país, terminar o ano no vermelho. Por isso que está essa correria agora, em que eles estão pedindo os dividendos por parte dessas instituições. Até aí vocês estão entendendo, né? Então qual é a possibilidade agora? Começou com alguns parlamentares da esquerda, da oposição, dizendo que vamos lutar para manter os 600, vamos manter os 600 fixos e permanentes em 2023. E aí começou toda essa história. O ex-presidente do Lula comprou a ideia, viu que era bom manter os 600 e vem dizendo, vamos manter, se eu ganhar vou manter os 600 reais. Agora, a própria base de aliás o presidente também comprou a ideia, vamos manter os 600 reais em 2023. 2023, como você viu aí o próprio presidente falando, viu a voz, falei com o Paulo Guedes, a gente vai manter os 600 reais, enfim. O que é que tem de novo agora? É o gás de cozinha. O ex-presidente Lula já vem falando que se ganhar, vai baixar o gás de cozinha para 70 reais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? 70 reais. É, a expectativa agora é que também possa ter aí uma concorrência. Eles possam, né, outros parlamentares, outros candidatos, outros presidenciais também, compram a ideia de lançar a ideia. Essa situação, eu fico perguntando, me responde aqui, quanto é que está o gás de cozinha na sua região, hein? Está 110, 120, eu perguntei isso nos vídeos anteriores, muita gente disse, Alex, o meu gás de cozinha eu estou comprando aqui a 145 reais. Outros disseram, está 130, teve gente que apontou 150 reais. Eu pergunto, quanto é que está a gasolina, aliás, o gás de cozinha na sua região? Comenta aqui, que tal 70 reais? 70 reais. Pois é, essa é a novidade, inclusive, eu já falei sobre isso. Ou seja, milagre, gás de cozinha, gás de cozinha a 70 reais em 2023? E aí, o que é que você acha? Dá a tua opinião aqui, é possível? Bora lá, vamos entender. O que está acontecendo? Deixa eu explicar logo uma coisa aqui a você, para você entender. O ICMS foi reduzido, agora a gasolina está baixando, né? Era 7,19, 7,40, tem a região que chegava até 8 reais, agora está aí a 5,60, 5,80, 5,49. E você viu, eu já vinha falando, é tudo posição, tudo vontade política. Quando dá vontade política, tem como baixar. Olha aí a situação, no entanto, baixou a gasolina, tudo bem que vai até dezembro, depois de janeiro ninguém sabe, deve dar um aumento muito grande. Aí agora, vem aí o ex-presidente Lula falando sobre essa possibilidade de 70 reais. Vários sites já estão falando sobre isso, tá? Deixa eu destacar aqui um site que está falando. E aí, é aquela coisa, muita gente pode falar, ô Alex, será que isso é promessa de campanha? Bem, olha aí, na Gazeta do Povo diz o seguinte, campanha de Lula fala em gás de cozinha a 70 reais e subsídios para a Petrobras. Você está vendo aí? Está vendo aí, está acompanhando aí? Tem mais, em outro site diz o seguinte, Programa Lula deve prometer substituto do teto até junho do próximo ano. Assessores planejam PEC para manter auxílio emergencial de 600 reais. Ô Alex, o ex-presidente Lula, o presidente Bolsonaro, André Janones, isso aí, será que de fato vai acontecer? Cabe a você, sabia? Cabe a você cobrar. Cabe a você, ó, brasileiro, tem um ditado que diz brasileiro, não é bom de memória. Por isso que a gente tem que fazer, ó, tem que guardar, gravar, deixar lá guardadinho para a gente cobrar. Eles vêm falando, se ganhar, vão manter os 600 em 2023. Por isso que eu estou aqui com a campanha. Hashtag queremos 600 fixo. Queremos 600 fixo. Posso contar com você? Queremos 600 fixo. Hashtag queremos 600 fixo. Que o valor fique permanente, não só até dezembro e janeiro de 2023 continue. Sabe, se não for fixo, o que é que vai acontecer? Quando for em janeiro, vai cair para 400 reais. A gasolina que hoje está baixando, está 5,69, 5,70. Deve baixar ainda mais, deve ficar na casa dos 4,90, 5 reais, 4,86. Mas até o final do ano, que é a redução do ICMS, que vai custar aí quase 16 bilhões de reais ao governo. E o governo está reduzindo isso por quê, hein? Só que, lembre-se, depois que chegar dezembro e acabar, o ICMS, esse valor, acaba. O valor da gasolina volta ao preço normal. E aí vai dar aquela disparada novamente. A partir de janeiro. Está sabendo disso aí ou não? Você acha que vai ficar assim fixo para... Seria bom demais, já a gasolina baixando? Todo mundo está feliz. Só que até dezembro, gente. Por isso que o governo agora está na correria pedindo, sabe por quê? Pedindo antecipação. Pedindo para que as estatais possam liberar. É a situação de momento. Vocês estão entendendo aí o que está acontecendo? Então, é essa situação. Então, outro site fala sobre isso. Por exemplo, no IG diz o seguinte. A pedido do governo, Caixa e BNDES vão ampliar repasse de dividendos. Petrobras também já sinalizou que irá ampliar repasses. O objetivo do Ministério da Economia é pagar a conta criada pela PEC eleitoral. O Alex, quer dizer que o governo aprovou a PEC de 41,2 bilhões de reais para pagar 26 bilhões de reais ao Auxílio Brasil, de 600 até dezembro, 5 bilhões e 200 para pagar os caminhoneiros e taxistas, aliás, só os caminhoneiros, mil reais, 2 bilhões aos taxistas, vai pagar mil reais, está colocando agora 2 milhões de novas vagas no Auxílio Brasil, esse vai ser fixo, vai ser permanente, não muda, não vai ser reduzido, vai agora bater os 20 milhões a partir de agosto, em janeiro segue os mais de 20 milhões, tudo isso, com os 41 bilhões de reais, e o ICMS já tem um custo de 15 bilhões, um pouquinho mais, um pouquinho menos, 15 com os 41, 42, já vai para 56, 57 bilhões de reais, então esse valor fora do teto de gastos, o governo precisa fechar o ano no azul, por isso está pedindo que as estatais liberem o valor, você tem alguma coisa a ver com isso? Não! Quanto maior o valor, melhor, 400, 600 reais do Auxílio Brasil, agora, já que os beneficiários, os taxistas, caminhoneiros vão receber 6 parcelas de mil, os beneficiários do Auxílio Brasil vão receber 5 parcelas, os juros seriam direitos iguais, 6 parcelas, por isso que a gente tosse, já que não deu tempo de pagar 200 agora em julho, seria com 600, mas não deu tempo de aprovar essa folha extra, agora em agosto dá tempo, ainda dá tempo, então dá para pagar mais 200, por isso eu digo, 600 do Auxílio em agosto, mais 200 do que faltou em julho, 800 reais, é possível? Vai depender do governo, se o governo resolver quiser aprovar essa folha extra, então a gente deseja isso, por isso coloca aqui, ó, hashtag, quero 800 Auxílio em agosto, quero 800 Auxílio em agosto, Alex, é difícil isso aí, é difícil, mas não é impossível, agora, se a gente ficar assim só de braço os nossos dados sem cobrar, se pedir o nosso direito, não vai dar em nada, Alex, se não pagar os 800, só pagar os 600, pelo menos a gente está tentando, essa é a conscientização, tá gente, uma coisa é você deixar para lá, ah, bora ver o que é que acontece, outra coisa é você compartilhar esse vídeo, comentar aqui, hashtag, quero 800 Auxílio Brasil em agosto, outra coisa, o empréstimo, quero empréstimo consignado, o presidente deve aprovar isso a qualquer momento, tem até quarta-feira, dia 3 de agosto, e a gente está na expectativa aguardando tudo isso acontecer, tá? Você já deu joinha, já deu like, é importante, faz isso, dá essa mãozinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, aqui, ó, eu lembro que é para você se inscrever, está vendo aqui embaixo o nome de inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, ok? É um milagre, é ou não é? É um milagre, o que a gente está esperando que aconteça, tudo indica que deverá acontecer, 600 fixos permanentes em 2023, seria uma benção, gente, você não imagina o que tem de famílias precisando de que esse valor em 2023 continue, 200 reais de forma permanente faz toda a diferença, 400 reais em janeiro, com os 200 se tornar permanente, que maravilha, o que é que você acha disso, hein? Dá a tua opinião aqui, seja sincero, do fundo do seu coração, eu já venho perguntando, três pontos, o litro de leite disparou, perguntei quanto é que está o litro de leite na sua região, 7, 8, 9, um dos inscritos, um dos inscritos aqui do canal disse, olha que o senhor comprei a 10,50, o litro de leite, uma caixa, quanto é que está o leite na sua região? Outra coisa, a gasolina baixou aí, está quanto o litro, hein? Está 5 reais de quanto? 69, 5,80, 5,49, qual a cidade, a região? Comenta aqui embaixo, comenta aqui embaixo, o gás de cozinha, quanto é que está? 130, 120, 140, quanto é que está? Diz a região aí, diz, olha o gás de cozinha, estou comprando esse valor aqui, olha as promessas, 600 fixos, milagre para 2023, Deus queira que aconteça isso, que seja concretizado, 70 reais do gás de cozinha para 2023, seria uma benção, outro milagre, não estou sem que isso aconteça, gente, porque a gente vê que tudo é vontade política, o valor da gasolina permanecer a 5 em CMS reduzido, depois de dezembro, seria uma maravilha, porque aí seria bom para todos, seria uma benção. Pode acontecer isso? Pode, então a gente tem que estar aí na pressão, acompanhando tudo isso, tá? O Alex, quer dizer que o presidente disse isso, ele falou que vai pagar esse valor de 600 reais, que já falou com o ministro Paulo Guedes, a equipe mesmo já está apoiando isso, que deve acontecer. Você que não acompanhou, vou colocar de novo, só para você ver, palavras no Viva Voz, o próprio presidente Bolsonaro, ele dizendo sobre isso aí. O ex-presidente Lula já vem falando, o próprio André Janones, ele é a favor de 600 reais de auxílio Brasil e de forma fixa, inclusive falou também das mães-chefes, da cota dupla. Para quem não sabe, o próprio André Janones, que ele é candidato a presidente da República, ele é a favor de forma fixa, 600 reais de auxílio Brasil e 1.200 cota dupla. Aliás, ele é relator dessa segunda comissão. Passou a primeira comissão em novembro do ano passado, agora deve ser votada depois desse recesso parlamentar, a segunda comissão que a gente está aguardando. Ele já falou, sou a favor, 1.200 a cota dupla das mães-chefes. Aliás, as mães-chefes, que coisa, foram decepcionadas, ficaram de fora. Bem que o governo deveria ter aprovado cota dupla, pelo menos até dezembro. Agora as mães-devenidas estão recebendo 1.200. Infelizmente estão só nos 600 reais, né gente? Você quer ouvir, né? Então preste atenção no que disse aí o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele disse o seguinte, acompanhe, Viva Voz, preste atenção. E conversei essa semana com o Paulo Guedes. Esse valor será mantido a partir do ano que vem. Com a inflação prejudicando a todos, em especial o preço dos combustíveis, tivemos a presença marcante do presidente da Câmara. Aqui presente, meu amigo de longa data, Arthur Lira. Ele é o dono da pauta na Câmara dos Deputados. Nada é colocado em votação, se não for por decisão dele. Botou para votar proposta de emenda à Constituição, projeto de lei. Botando um freio na sanha de impostos no Brasil. Geramos impostos federais. Pois é, como você ouviu aí, né? O próprio presidente, no Viva Voz, falando durante o evento. 600 reais, tá? Então, tá aí registrado, tá bem claro. Agora, bora acompanhar. E não é só o presidente. Faço questão de lembrar. Esse presidente Lula, deputado federal, André Janão. Se um deles ganharem, 600 reais, gente. 2023, tá? Alex, os pagamentos. Então, muita gente está dizendo. Alex, eu fiz aí. Liguei para o 121. Deu certo. Graças a Deus. Fui contemplado. Então, parabéns a quem foi contemplado. Parabéns a você que conseguiu, finalmente, né? O Auxílio Brasil de agosto. Você já viu já os pagamentos? Sabe os pagamentos? Os dias que serão... Que vão cair aí o seu... O dia de você receber? Antecipação. Então, bora lá. Vamos aqui entender. Ó, antecipação do Auxílio Brasil ficou assim. Os repasses de agosto de 2022 já foram antecipados. E aí, como você está vendo, de acordo com o final do NIS, tá? Final do NIS 1, dia 9 de agosto. NIS 2, 10 de agosto. NIS 3, 11 de agosto. NIS 4, 12 de agosto. NIS 5, 15 de agosto. NIS 6, 16 de agosto. NIS 7, 17 de agosto. NIS 8, 18 de agosto. NIS 9, 19 de agosto. NIS 0, 22 de agosto. Calendário original, como você está vendo aí, ia ser no dia 18 a 31 de agosto. Agora, antecipação, começa dia 9 e vai até o dia 22. Olha só que maravilha. É lamentável porque foi antecipado só nesse mês de agosto. Muita gente diz, Alex, e setembro, hein? Em outubro, novembro e dezembro vai ser antecipado? Bora acompanhar isso. Para o governo antecipar, é uma maravilha. Para quem vai receber de forma antecipada, melhor ainda. Você quer receber antecipado? Então coloca aqui, quero antecipado. Quero antecipado. Hashtag quero antecipado. Tá, gente? Quero antecipado. Para que o governo possa antecipar, além de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Inclusive, eu já vi algumas fontes, alguns analistas, alguns técnicos, dizendo que a probabilidade de setembro ser confirmado deve acontecer já no próximo mês de agosto. Deve confirmar, então, por certo, eles estão se organizando com a Caixa Econômica Federal para poder mês a mês estar antecipando. Então, Deus queira que isso aconteça. Quando for no mês de agosto, vamos ficar aguardando que aconteça a antecipação, seja anunciada a antecipação de setembro. Quando for em setembro, do mesmo jeito, que aconteça a antecipação para outubro. Quando for outubro, para novembro. Quando for novembro, dezembro já vai ser antecipado. Dezembro já tem aí o início de pagamento do programa, do Auxílio Brasil, dia 12. Então, em dezembro já é antecipado devido às festas de final de ano, como você está vendo aqui. Deixa eu mostrar para você. Em dezembro, os pagamentos serão antecipados a partir do dia 12. 12 de dezembro, aí 13 de dezembro, aí vai até o dia 23 de dezembro. Pode ser mais antecipado que isso? Aí o governo é que vai organizar, se é possível. A expectativa é essa. Tá bom? Ô Alex, é um milagre, né? Vamos torcer que isso aconteça. R$ 600,00 de pagamento permanente, essas mudanças, esse novo calendário. Ô maravilha, vamos torcer, né? Vamos torcer aí. O Vale Gás também, né? R$ 120,00. Tem muita gente aí que está na expectativa se vai ser selecionado. O governo não confirma as novas vagas, mas a gente que acompanha isso sabe que mês sim, mês não, sempre entra novos beneficiários. Então, não deve ser diferente. Vamos torcer que o máximo possível de pessoas possam ser selecionadas agora. Você que não recebeu o Vale Gás possa entrar agora nesse mês de agosto, tá? Não vai ser muita gente não selecionada, mas o que entrar será muito bem-vindo. É verdade? Compartilha esse vídeo no grupo do WhatsApp, tá? Na sua linha do tempo, Facebook. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Segue a gente lá, blog Alex Silva. Você que quer empréstimo, não se canse. Coloca aqui, hashtag, assina logo Bolsonaro. Assina logo Bolsonaro para que ele possa sancionar isso o mais rápido possível, gente. Tem financeira dizendo aí que dia 15 já vai começar. Será que realmente isso vai acontecer? O presidente é que vai decidir isso. Ele sancionando isso o mais rápido, vai ser dado o pontapé inicial, tá bom? Muito bem. Estou no Instagram, segue a gente lá. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.